Como é que era trabalhar com, aqui a pergunta do Eudod, como é que era trabalhar com jogos? Com jogos? Eu não sei o que ele falou aqui. É porque, eu falei isso aí no vídeo. Produtora de jogos, ele falou. É, porque eu trabalhei com a Blizzard, assim. Tiveram poucas coisas de jogo que... Eu fiz jogo online, a gente acabou desenvolvendo jogo online lá quando a gente trabalhava na Silverfly. E a gente fez, a gente trabalhou com a Blizzard, que a gente fez o Diablo 3. A gente fez só partes lá que foram de animação e tal, não sei o que. Mas foi legal porque eu conheci um novo mundo da alta grana, vamos dizer assim. Porque tem todo um sigilo, que até hoje eu não posso falar. Eu não posso falar para você exatamente o que eu fiz. Tem que contrato isso. Eu posso falar que eu participei do projeto. Eu posso falar que a Silverfly, ela teve que mudar todo o esquema. Eu até falei isso aí. A gente tiveram que construir uma área isolada, levantar a parede. Você só entrava naquela área com biometria. Tinha que tirar o telefone, botar o telefone desligado em cima da mesa. Trabalhar no computador sem internet. Tem todo esse lance de sigilo. E o nível de exigência dos caras é um nível que eu nunca vi na vida. Que eu nunca vi na vida. Por isso que os negócios dos caras são tão bem feitos, sabe? O nível de exigência de desenho, de animação. Muita gente. Mas foi bem legal. E uma grana que gira em torno de jogo também, né, cara? Eu não sei porque nessa época eu era funcionário. Mas a grana realmente deve ter rolado forte. Essa parte aí, os sócios da Silverfly que digam. Boa. Boa. Grande Gaveta. Por caralho te receber aqui, meu irmão. Por caralho. Obrigado. Grande prazer te ter aqui. Sou teu fã. Curto pra caralho o que você faz. Eu também sou seu, cara. Acho que tem uma... Pô, você é carismático pra caralho. O lance é esse, né, cara? Você conseguiu juntar o teu conhecimento de produção de vídeo com você. Não teria dado certo se fosse um puta técnico e não tivesse a tua cara. Era mais possível ter dado certo você sem a edição do que a edição sem você. Será? Com certeza. Eu acho que sim, porque carisma é um bagulho que não se aprende, irmão. Provavelmente. Criatividade eu acho que aprende. Carisma não aprende. Ou gostam de você ou não gostam. Mas se treina. Eu acho que se treina. Eu acho que se mente. Tem um monte de gente por aí que as pessoas adoram. Eu falo, mas é um pau no cu na vida real. Acho que tem gente que mente bem. Sim, também. Não, mas pode ser um escroto e pode ser uma pessoa escrota carismática. Pode ser. Geralmente os mais escrotos do mundo têm algum tipo de carisma. Senão a gente não teria ficado sabendo dessas pessoas. É verdade, é verdade. Teriam sido carismáticas, teriam sido escrotas nos escritórios de contabilidade morrido. Mas não. Se chegar... Pô, a quantidade de escrotos que vira política, irmão, é escroto carismático. É verdade. Tem que pagar caralho. É verdade. Mas não é o teu caso, Gaveta. Não é o meu caso. Eu não sou um escroto. Eu não sou um escroto e você nunca vai saber. Gente, segue o canal do Gaveta. Você que ainda não segue. E também entra no Instagram do Gaveta pra... Pra Gaveta. É arroba Gaveta. Não tem mais nada. Curtiu esse trecho do papo? Então faz o seguinte. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra. Ou então clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.